Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sou um pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 4, novamente pra trazer pra vocês algumas novidades a respeito da beta que talvez, talvez comece já hoje né, talvez inclusive quando esse vídeo for pro ar a beta já esteja rolando, não sei né, porque semana passada ela começou já na quinta mesmo, tava prevista pra sexta as duas horas da tarde, na verdade, e começou na quinta às nove da noite, vamos ver se a Treyarch vai fazer a mesma coisa hoje, eu acredito que sim, tá, então já fiquem espertos, quem fez a pré compra do jogo no Xbox One, já pode baixar o BO4, é só ir lá na loja da Xbox Live e procurar pela beta do Black Ops 4 que você já vai poder baixar, e se você tiver recebido o código é só ativar também no seu console que você já vai poder baixar, quem ativou o código lá no site e ainda não recebeu o e-mail com o código pra ativar no console, não se preocupe, eles devem começar a mandar a partir da noite de hoje, foi mais ou menos o mesmo período que eles começaram a mandar na semana passada pro pessoal do Play 4, inclusive o pessoal do Play 4, que já atualizou a sua beta do final de semana passado, é só esperar a beta liberar pra poder entrar. E a galera do PC, entra na Battle.net que o pré-download já tá disponível pra todo mundo, todo mundo que tem PC pode entrar na Battle.net e já baixar a beta do Black Ops 4, independentemente de ter feito pre-order ou não, certo, mas vale lembrar que a open beta de PC, ou seja, o jogo estar disponível pra todo mundo no PC, é só a partir de sábado, isso oficialmente, né, eu não duvido nada, caso eles abram a beta hoje mesmo de noite, eles liberarem pra todo mundo já amanhã de noite ou algo assim. Então se eu fosse você, já ia deixando o Black Ops 4 baixado. Mas nesse vídeo de agora eu quero contar a respeito de algumas novidades ditas pela Treyarch numa live stream que ela fez hoje de tarde, por volta das 4 horas, 4 e meia por ali, tá? Eles falaram sobre o que foi o primeiro final de semana de beta e o que vai ser o segundo final de semana, né, feedback e tal, e mostraram o novo modo secreto que vai estar disponível pra gente jogar nessa beta de agora, essa beta 2, ok? Já vou mostrar pra vocês como é que ele funciona e gameplay dele, né, que foi apresentada nessa live stream. Antes vamos comentar sobre o que que eles citaram que vamos ver de mudanças pra esse segundo final de semana, né. Logo de cara os Scores Tricks foi o primeiro assunto, eles sabem que os Scores Tricks não estavam nada devastadores como o trailer da beta indicava que eles seriam, então provavelmente a gente deve ver Scores Tricks mais fortes, né, eu já tinha informado isso pra vocês, eles mesmos já tinham citado isso no post logo após o término da primeira beta, mas voltaram a reforçar, reforçaram também a questão do body armor e da categoria de gear, né, como um todo, eles sabem que ela não veio totalmente balanceada já de cara, isso era esperado, e novamente eles mantiveram o discurso da body armor de que eles sabem que é frustrante, mas ao mesmo tempo nós temos outros equipamentos tão bons quanto, e até que tem sido mais utilizados, e a primeira coisa que eles querem tentar arrumar é esse sentimento de quem tá jogando contra um usuário de body armor, de frustração, né, porque é isso que esse equipamento, esse body armor passa pra galera que reclama, que é a frustração, de você acabar não matando por vezes o adversário justamente por conta do tiro extra que o body armor requer. Então eles querem tentar começar arrumando por aí, não citaram ainda quais vão ser as mudanças específicas que vão ser feitas, acredito que a gente só vai saber mesmo durante a beta em si. Uma outra coisa interessante que eles citaram foram ajustes em armas, eles falaram que reconhecem que as SMGs de fato estavam um pouquinho mais fortes do que o normal, no entanto, eles disseram que não vão nerfar as SMGs e sim vão bufar as Assault Rifles, algo que não costuma ser feito pela Treyarch, né, Treyarch geralmente prefere nerfar as armas pro nível que estão as outras, dessa vez eles falaram que vão bufar as Assault Rifles e deixar elas páreo a páreo ali, ou tentar deixar elas páreo a páreo com as SMGs, citaram algo como melhorar a velocidade de strafe, o que é muito bom, e também tempos de ADS, o que é, claro, ótimo. Também citaram que teremos mudanças nas Snipers, eles falaram que vão nerfar um pouco os Quickscopes, eles acham que estavam fortes demais, ainda vai ser possível de se fazer, mas não vai ser tão rápido quanto vinha sendo no primeiro final de semana de beta, e citaram também que vão bufar as LMGs, mas não especificaram no que exatamente, mas vale citar que nessa beta a gente tem apenas uma LMG disponível. Falando agora sobre o novo modo de jogo, ele vai se chamar Heist, e ele é mais como uma party game, né, igual o Gun Game, Sticks and Stones e tal, só que digamos que é o party game mais bem elaborado que a gente já teve até então. São dois times, tá, acredito que seja 5x5, né, eu não precisei total atenção no número de players, mas eu acho que era isso, essa gameplay que vocês estão vendo de fundo inclusive foi uma das gameplays que a Treyarch mostrou pra gente na stream, e esse modo todo mundo começa sem nada, né, então o início da rodada é muito parecido com o CS, por exemplo, né, o CS GO. Você tem que gastar o seu dinheiro pra comprar armas, perks, a body armor, por exemplo, né, o gear seu, o que seja, e isso vai fazendo você ficar melhor a cada round que passa, então cada round também você vai ganhando dinheiro, e podendo se equipar mais conforme você vai melhorando dentro da partida e o seu time vai melhorando também. No entanto, ele não é um simples TDM, ele tem um objetivo, né, os dois times spawnam um de cada lado, e vai ter sempre uma maleta, na verdade uma bolsa de dinheiro no centro do mapa. O objetivo dos times é brigar por essa bolsa, então você tem que pegar ela, e uma vez que ela for pega por qualquer um dos times, vai surgir um ponto de extração, e você tem que levar essa maleta pra lá, fazendo isso o seu time ganha. No entanto, ele não é um modo de respawn, né, ele é estilo Search and Destroy, por exemplo, Então se você morre, você não renasce mais naquele round, porém, os seus teammates tem chance de te reviver. Assim como deve ser no blackout, quando você derruba alguém, quando você mata alguém, na verdade, nesse modo, ele apenas cai, ele não morre direto, você teria que finalizar ele do chão. Se você não conseguir finalizar ali na hora, o teammate do cara que você derrubou pode acabar indo lá e revivendo ele. Então, é um modo bem diferente, bem interessante, eles falaram várias vezes durante a stream que ele não foi feito pra ser um modo competitivo, né, um modo sério, digamos assim, como é o control, por exemplo, foi mais pra ser uma party game mesmo, né, estilo gun game, sticks and stones e etc, que a track sempre traz, só que com mais complexidade, e a gente já vai poder testar esse modo novo nessa beta 2 agora, que começa hoje ou amanhã, né, não sabemos exatamente. Volto a lembrar, nós não teremos create a class nesse modo, tudo você compra, toda a sua classe você monta em game ali mesmo, dentro da partida, né, uma partida com economia interna, algo que, acredito eu, nunca foi feito em nenhum outro COD, tô ansioso pra testar, devo trazer gameplay pra vocês assim que possível. Fechado? Então é isso, essas foram as novidades de hoje do Black Ops 4, volto a lembrar, fiquem espertos que pode ser que a beta abra hoje mesmo, se for abrir eu apostaria às 9 da noite, que foi o mesmo horário da semana passada, e se de fato abrir, eu estarei, ao vivo, lá no meu canal na Mixer, mixer.com.br hayashi, com dois is no final, pra jogar a beta no PS4, no PC, na verdade a minha de PC tá baixando aqui ainda, mas se abrir às 9 da noite eu acho que já vai tá baixada, então eu devo conseguir jogar no PC lá sim, tô bem ansioso pra testar esse jogo no PC, inclusive já saíram os requisitos mínimos, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, ou nos comentários aqui, pra quem quiser dar uma olhada. Fechado? Eu vou então ficando por aqui, se curtindo, se quer deixar o seu like, e se possível o seu favorito, e é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.